A responsabilidade do Estado, também chamada A responsabilidade da administração pública é obrigação de pagar indenização por prejuízos que os seus servidores causarem a particulares, ou por ação ou por falta de atuação. Durante muito tempo não existia essa obrigação, porque se pensava que a administração atuava só para o benefício da população e dessa forma ela não poderia causar danos nem errar. Então durante muitos séculos prevalecia a chamada irresponsabilidade do Estado ou irresponsabilidade da administração pública. Com a evolução do reconhecimento dos direitos dos cidadãos perante a administração e com a evolução da concepção que a administração tem sim obrigações perante os indivíduos, se chegou então a esta linha de obrigar a administração pública a pagar prejuízos que os seus agentes causem aos particulares. Ainda que não se identifique o causador do dano, o servidor, ou que não exista um servidor, a administração tem que pagar os prejuízos. No caso em que não há um servidor, é possível que um equipamento se deteriore por si, estrague e isto vai causar um prejuízo ao particular em razão de um aparelho sem que haja atuação ou falta de atuação do servidor. E mesmo assim a administração vai ter que pagar os prejuízos. É uma evolução importante para a proteção das vítimas de prejuízos. E isto na verdade é alguma coisa positiva que nós temos também no ordenamento brasileiro. A responsabilidade objetiva significa o direito da vítima de receber uma indenização, se ela teve um prejuízo pela atividade da administração, sem que ela tenha que provar que houve dolo ou culpa do servidor que eventualmente teria causado o dano. E durante muito tempo, para a vítima do prejuízo receber uma indenização, ela teria que comprovar que houve dolo ou culpa do servidor. E isto trazia uma dificuldade muito grande para a pessoa que já tinha sofrido um prejuízo e ainda ia ter muitos obstáculos para conseguir fazer este tipo de comprovação. E a questão foi evoluindo no sentido de melhor proteger a vítima. E se chegou então a esta linha de responsabilidade objetiva. Basta comprovar que a ação ou a ausência de ação da administração causou o prejuízo. E não se tem que perguntar se a administração agiu legal ou ilegalmente, ou o servidor agiu com dolo ou culpa. As palavras culpa e dolo em matéria de responsabilidade da administração são termos que existem na área do direito. E a culpa tem o sentido de uma atuação negligente, descuidada ou com falta de cuidados profissionais adequados. E um exemplo muito fácil de entender é o caso de um motorista de veículo oficial, portanto está trabalhando para a administração pública que descuidadamente ou de modo negligente ultrapassa um farol vermelho e bate no veículo de um particular. Então ele, neste caso, agiu com culpa, porque foi negligente, imprudente, com falta de cuidados profissionais adequados. Já no caso do dolo, existe uma intenção de prejudicar. É o caso de um motorista de veículo oficial que, propositadamente, bate no outro veículo porque, eventualmente, está com raiva e causa, portanto, um dano no veículo de um particular. Então este é o sentido das palavras culpa e dolo na responsabilidade objetiva do Estado. Se o servidor público causou dano ao particular, a administração tem o chamado direito de regresso. Isto é, a administração vai cobrar do servidor o que ela pagou para o particular que sofreu um prejuízo causado, eventualmente, pela atuação ou não atuação do servidor. Então este é o chamado direito de regresso para reaver o que a administração pagou à vítima do dano. Mas, para exercer o direito de regresso, a administração é obrigada a provar que o servidor agiu com dolo ou culpa. Se a administração não provar que o servidor agiu com dolo ou culpa, o servidor nada paga. Mesmo que a administração tenha indenizado o particular que teve os prejuízos. E aí se pergunta como a administração vai comprovar o dolo ou culpa do servidor. Em geral, a administração abre uma sindicância ou um processo administrativo disciplinar em que o servidor vai poder se defender para, mediante provas, papéis, documentos, testemunhas, comprovar que o servidor agiu com dolo ou culpa. Só se a administração efetuar esta prova, ela poderá exercer o direito de regresso. E se ela comprovar que o servidor agiu com dolo ou culpa, em geral, ela vai solicitar ao servidor que efetue o pagamento. Ou por uma importância, ou então que o servidor autorize o desconto no seu alerite, muitas vezes por vários meses, até completar a importância que a administração pagou como indenização. No caso em que o servidor não autorizar esse tipo de pagamento, a administração ingressa como ação no judiciário, com base no direito de regresso, muitas vezes tem o nome de ação regressiva, contra o servidor para que a justiça determine que o servidor pague o que a administração indenizou a vítima. Então, aí nós temos o exercício do direito de regresso. Legenda Adriana Zanotto